Tem um cara que está disposto a mudar o futuro de duas pessoas, dentro das duas pessoas. E por que a gente reservou a medida para esse encontro? Primeiro que ele era aqui e segundo, porque não havia lugar melhor. É melhor eu chamar ele aqui de ele, vai explicar a história para vocês. Esse vento da chuva de arroz, entra para cá, entra para cá. Eu não vou nem falar o nome dele, ele vai se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Chega aqui. Chega aqui. Fala seu amor e se apresenta para a galera. Conta a sua história. Meu nome é Diogo Alexandre, eu sou fotógrafo, fotógrafo apaixonado pelo harmonismo. E é uma história de amor. A história de amor é uma história que Deus colocou nessa pessoa no meu caminho. E eu sou muito grato. A sua graça. A sua graça. Ela não sabia. A galera estava vendo o rosto dela com a câmera lá, tem que ir na turma lá. Bonice, vem para cá. Ela não sabia de nada, gente. Como é que foi? Você não falou que ia estar aqui, né? Falei que eu ia trabalhar hoje, que não ia poder ir no show, mas que ela desce com nossos amigos. Ela veio para o seu público. Ela é só você. Ela é só você. Jura, cara. Chega para lá, Diogo. Vamos para o prasco, que é o seguinte. O Diogo tem algo muito importante para dizer a você. Vem para cá. Ela está acabando a boca até agora. Ela sabe o que ela faz. Eu imagino que eu estava nervoso, mas a Diogo estava nervoso, mas eu fiquei pensando como ela deve estar. Ela estava sabendo agora que ela está nervosa. Agora que ela está... Será que ela desistiu? Será que ela desistiu? Eu tenho certeza que não. Você tem que manter uma distância na ela do acendão, competindo. Eu acho melhor eu dar licença para vocês, por favor. Agora, nesse momento, eu vou dar licença. É, eu acho que eu peguei você de surpresa. Você é uma pessoa que está no caminho é por que Deus conheceu. E a gente está certo? Porque o teu amor por Deus é tão grande quanto o meu. Só que eu peguei ela, você me acompanha, você me entende. Assim como ninguém me entende, meu amor. Nós vivemos de sonhos, nós vivemos de alçã de famílias. E eu estou aqui nos teus olhos para dizer que agora é a nossa vez. Eu tenho uma proposta para a gente. Eu tenho uma proposta. Dois filhos e um cachorro Se você aceitou Do lado do teu ídolo Dois filhos e um cachorro 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 Dois filhos e um cachorro